Olá gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para passar para vocês uma daquelas nossas receitinhas que é rápida, fácil e deliciosa. E assim, quando eu falo que é rápida, muitas vezes nem é tão rápida, mas deliciosa é. Essa em questão tem dois passos que a gente tem que fazer. Quer dizer, dois não, três passos, que é o recheio, a massa e o molho. Mas não dá trabalho, porque quando a gente faz uma coisa com amor, realmente não dá trabalho, não é verdade? Então por isso que eu falo que é fácil, rápida e deliciosa, porque é cheia de amor e realmente tem puro sabor. Então agora vem comigo que eu vou mostrar para vocês a nossa receitinha de hoje, que é uma panqueca de carne deliciosa, tá bom? Então vem comigo. Bem gente, na nossa primeira etapa aqui, a gente vai fazer primeiro o recheio, que é de carne moída, que aqui tem 500 gramas de carne moída, temos três dentes de alho, temos duas cebolas, cortada aqui picadinha, meio pimentão, nós temos azeitona, aqui de azeitona tem 150 gramas de azeitona, cortadinha, tá gente? Aqui eu tenho coentro picadinho, como eu sempre falo, quem não gosta de coentro, não coloca coentro, coloca salsa. Aqui eu tenho manjericão e aqui eu tenho uma folhinha de louro, uma colher de manteiga e azeite, que eu vou usar um fio de azeite e os outros temperinhos, que eu vou falando para vocês aqui no processo, quando eu for fazendo, eu vou falando que eu uso, que eu vou usar uma colher de chá de sal, eu vou usar pimenta do reino, vou usar orégano e vou usar tempero baiano na minha carne molida, que eu gosto desse tempero e você pode usar o tempero que você quiser em casa, tá bom gente? Então vamos lá para o preparo do nosso recheio. Aqui eu vou colocar um fio de azeite, uma colher de manteiga, vou colocar aqui a metade daquele dente de alho, que foram três dentes de alho, eu uso a metade aqui agora, eu vou deixar outra metade do nosso molho, tá? Coloquei primeiro o alho, gente, porque eu gosto do alho, que ele solte bem o sabor dele, tá? E fique mais douradinho um pouquinho, porque quando eu botar a cebola, a cebola como ela solta mais líquido, então o alho não fica tão douradinho do jeito que eu gosto, tá? Então eu boto primeiro o alho, mas pode ficar despreocupado que não queima. Agora eu boto a cebola, a metade da cebola, porque eu vou usar outra metade para o molho, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo como o alho ficou douradinho, ó. Então aqui ele não queima, se quiserem fazer dessa forma, colocando o alho primeiro, pode colocar, porque ele não queima, porque quando você bota a cebola, a cebola solta os líquidos e não deixa ele queimar. E aqui nesse caso também, a cebola eu não quero ela tão dourada. Então ela vai dar uma murchada aqui, e a gente vai colocar a nossa carne. Bom, gente, aqui já tá bem refogado, agora vamos colocar a nossa carne moída. Gente, agora vamos colocar uma colher de chá de sal, vamos colocar meia de comino, uma de chá de orégano, quem não quiser colocar orégano, não gosta, não bota, tá, gente? E pimenta do reino. Uma colher aqui, ó, dessa daqui de chá de tempero baiano. Agora vamos colocar uma folhinha de louro. Vamos dar aquela misturadinha. Vamos colocar agora o pimentão. E aqui tem uma banda de pimentão, né, a metade de um pimentão. Tem gente que tem problemas aí com pimentão, não gosta de pimentão, não gostando, não coloca, não precisa colocar. Aqui você fica livre pra fazer o seu recheio da maneira que você gostar em casa, tá? Que é de carne moída, não tem muito o que fazer, não. É só vocês fazerem o temperinho que vocês gostam. Aqui, gente, a gente vai, ó, refogando até essa água aqui, ela secar todinha, porque eu não coloco água na minha carne moída, tá? Tem gente que gosta de colocar, eu acho que não há necessidade. A carne fica bem cozidinha, não precisa de água. Aqui é o próprio líquido da carne, ó, a própria água que a carne vai soltando. Então, aqui, ela vai cozinhando com esse próprio líquido dela. Daqui a pouco, quando secar aqui, ela fica boa, cozida, sem problema nenhum, tá? Aqui eu vou até ela secar. Aqui agora, vamos colocar a azeitona. Falando novamente, se não gostar de azeitona, não coloca, porque tem gente que não gosta. Aí, incrementa com outra coisa, com milho. Pode ser o milho. Champignon. É, champignon. O que você quiser botar no recheiozinho aqui, vocês colocam. E é pra ficar mais gostosinho, né? Eu coloquei a azeitona, porque aqui em casa todo mundo gosta, não tem problema. Aqui, ó, gente, a nossa carne já tá bem sequinha, tá? Agora, a gente vai colocar, ó, o coentro. Não coloca o manjericão, tá? O manjericão tá aqui, o manjericão é pro molho, tá? Que eu falei do manjericão, mas é pro molho. Aqui é o coentro. Ó, a gente só mistura aqui. Ela já está pronta. Por isso que eu coloco o coentro já no finalzinho. Tá bom? Aqui, ó, já tá prontinha, ó. Soltinha, tá vendo? Secou todinha, ó. E tá prontinha a nossa carne. Tá bem cozida. O nosso recheio já tá pronto. Agora a gente vai lá fazer o nosso molho agora. Vamos lá, gente. Um fio de azeite. Manteiga. Aqui é pro nosso molho, tá, gente? Vamos colocar a outra metade do alho. Lembra que eu falei no recheio que eu ia usar três dentes de alho e metade eu ia colocar no recheio e metade aqui pro molho. Vamos colocar agora a outra metade da cebola. Deixa ela murchar aí. E agora a gente vai colocar o nosso molho de tomate. Vamos colocar agora o sal. Sal a gosto pra gente. Aqui vamos colocar o manjericão. Aqui, ó. Coloca o manjericão. E vamos colocar também o coentro. Aqui, gente, quem quiser colocar requeijão, pode colocar, tá? Eu não vou colocar requeijão, não. Mas se quiser colocar requeijão, fica uma delícia também. Com requeijão aqui. Aqui, pronto. Meu molho já tá pronto. Aqui, ó. Olha que molho lindo. Olha. O molho já ficou pronto. E agora vamos pra nossa massa. Bem, gente. Agora pra nossa massa, a gente vai precisar desses ingredientes aqui. Nós vamos precisar de duas colheres de óleo. Uma xícara de farinha de trigo. Uma xícara de leite. Dois ovos. E uma colher de chá de sal. Esses são os ingredientes da nossa massa, tá? Então vamos agora que eu vou bater no liquidificador. Bem, gente. Aqui, ó. Já batemos a nossa massa. E agora vamos fazer as panquecas. Bem, gente. Agora aqui, ó. Nós vamos preparar nossas panquecas. A massa da nossa panqueca. Vocês pegam uma frigideira aí antiaderente. E colocam. É porque a minha é grande. A minha... Faz assim, ó, gente. Procurem uma frigideira que vocês têm em casa menor. Que essa minha é grandona, exagerada. Eu não tenho a menor. Tenho até uma menor, mas não tá legal. Gente, aqui, ó. Mudei de frigideira porque não tava dando certo naquela muito grande. Então eu mudei, tá? Aqui, ó. E agora aqui a nossa panqueca tá saindo certinho, tá vendo? Gente, aqui, ó. Nossas panquecas já ficaram prontas. Agora a gente vai rechear e montar o prato, tá? Sendo que deu pra sete. Sete panquecas com essa quantidade que eu passei aqui pra vocês, tá bom? Se quiser aumentar, vocês só é dobrar de ingredientes, tá bom? Gente, eu vou colocar um pouco do nosso molho aqui, ó. No fundo do refratário, tá? Vou colocar um pouquinho do molho pra gente tá depositando as panquecas, tá? Agora vamos recheá-las pra gente tá montando o nosso prato. Aqui, gente, se vocês também quiserem passar, assim, ó, um pouquinho do molho, tá? Na panqueca, você também pode passar também. Molho, o molho pode ser requeijão também, se você quiser. Pode passar, assim, um pouquinho, ó. Que até adere mais o recheio, ó. E aí vem aqui, ó. Só enrolar aqui. E... Colocando. Bem, gente, agora a gente coloca o nosso molho, ó. Vamos colocar o molho. Vamos colocar. Queijo, queijo, queijo mussarela. E aí vamos colocar o queijo parmesão nele todinho, ó. Pronto. Aqui, agora vai pro forno. Por 15 minutinhos, por 15 minutinhos, ou até o queijo derreter. Forno, 180 graus, 15 minutos. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Bem, gente, nossas panquetas já ficaram prontas. Olha só. Agora vamos. Chegou a melhor hora, né, gente? Vamos ver aqui agora como é que ficou isso aqui. E olha só. Nossa. Que delícia, gente. Agora eu vou experimentar pra ver se realmente isso aqui ficou bom, se não ficou. Vamos lá, né? Espera aí que eu vou cortar aqui pra vocês verem como ficou dentro. Olha. Olha isso aqui. Agora vamos lá, agora, experimentar pra ver se realmente ficou gostosa, se não ficou. Se tá quente, eu tenho que ir com calma, porque tá quente, né? Mas acredito que esteja gostosa, porque tá com um cheiro maravilhoso. Vamos lá. Só mais uma pra comprovar. Bem, gente, como eu digo, eu sou suspeita pra falar pra vocês que isso aqui tá uma delícia. Então, eu só tenho que pedir pra vocês realmente que façam aí pra família de vocês, pra comprovarem que realmente tá maravilhosa, né? E não me esquecendo de pedir pra vocês com maior carinho que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com a família de vocês, os amigos. Tá certo? Passe lá no Instagram também, me sigam, acionem o sininho pra quando tiver essas receitinhas maravilhosas vocês ficarem sabendo. E sempre comentando, né? Falando o que vocês querem e tal. E hoje eu quero deixar um beijo especial pra uma amiga minha, que também é seguidora do canal. É, porque os amigos também são seguidores do canal, amigos, família. Então, eu quero deixar um beijo hoje pra minha amiga Verônica, lá de Feira de Santana, que é nossa fã aqui, ó. Nossa seguidora assídua. Beijo, Verônica. E beijo pra vocês também. Um beijo também pro pessoal do Instagram também, que tá chegando, tá comentando, tá gostando lá do nosso Instagram. E beijo pra vocês aqui do canal, tá bom? Então, por aqui eu termino com essa receitinha maravilhosa. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus e até a próxima receitinha.